Olá família seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para quem não me conhece meu nome é Jackson Armando, falo a partir de Moçambique, Chimoio, África. Bem meus amigos para o vídeo de hoje como vem estamos aqui na montanha Cabeça do Velho vou vos apresentar um ponto turístico da nossa cidade que é a montanha Cabeça do Velho, porém a montanha tem este nome porque se parece com uma cabeça do humano, de um velho. O monte Cabeça do Velho está localizado a mais ou menos de 2 a 3 quilômetros do centro da cidade e ela mede cerca de 789 metros de altura E essa família vamos continuar subindo a montanha e como vem aqui acho que já estou no meio, já estou no meio, falta pouco para o topo, para o comer, falta um pouquinho, falta um bocadinho, então vamos é isso, me sigam então e é de todas as vezes que vim para aqui desde criança nunca havia avistado assim com macacos mas para hoje talvez porque vim muito cedo estou a ver aqui muitos macacos não pode de usar para que se faz áreas intentionLEY não pode de usar os setinhos não é de luz não pode de usar. Finalmente meus irmãos, cheguei, já a transpirar aqui, mas conseguimos, neste local que estou exatamente no topo do nariz, esta parte aqui, então como veem lá atrás, outro pedaço, é a parte da testa, então esta parte aberta é a parte dos olhos, e aqui é no nariz, do outro lado descemos, vamos andar para o outro lado desta montanha aqui, aqui já é o queixo, a parte da boca, deixe-me, deixe-me, aí onde está aquele jovem de vermelho, podemos dizer que é no lábio, onde está o jovem de vermelho, é o teatro, podemos dizer que é o lábio, a seguir é o queixo. Eu acho que este é o melhor local, para quem precisa de um tempo, para ter com Deus, de um tempo de reflexão, este é o melhor local, para poder conversar contigo mesmo, eu aconselho, e é um local bom para repor as forças também. Para além de fins turísticos, o monte também é usado para fins religiosos, isso é orações. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau.